Alô! Feirinha de castração e adoção vai entrar em ação na praça Nossa Senhora da Paz, esquina de Joana Angélica, com Visconde de Pirajá. Todos os sábados, dia 14, sábado, dia 21, sábado, dia 28, sábado, entre 10 e 17 horas, tá? Aparece lá, vamos dar um lar para os companheirinhos, vamos castrar o pessoal, vamos tirá-los das ruas e vamos dar uma vida boa para os nossos bichinhos, ok? Amigo, Edinho, olha só, deixa eu te colocar aqui rapidamente, aproveitar meus amigos como testemunhas oculares. Se você tiver a delicadeza, pô, você foi tão delicado, tão generoso com a gente hoje, muito, muito obrigado, uma paciência. Se você puder, se você quiser, a gente segunda-feira que vem, brother. Então, para mim, é uma honra, é um prazer você ter um pessoal que está vendo a gente meio que de longe, aí eu ia te falar se é possível a gente, de repente, tentar ali fazer pelas 22, duas, mas se você quiser, se você puder bancar o George Martin, igual você operou o aquário hoje, eu fiquei me sentindo com o próprio John Lennon, preparando a Day in the Life aqui desse lado, a coisa toda, maravilhoso, eu estou à tua disposição com as tuas obras. Pô, legal, vamos fazer o seguinte, então, vamos marcar mais umas lives aí, porque a gente tem muito assunto para discutir, tem bastante gente que fez perguntas, infelizmente não dá para responder todo mundo, né, mas a Denise disse que algumas perguntas aí vão ser repassadas para você, você vai responder a galera aí. Vamos responder todo mundo no canal, oportunamente, gratidão pelas perguntas. Isso, muita gente mesmo. Até peço desculpas, né, porque o tempo nosso aqui é bem escasso e tudo, mas a gente agradece mais uma vez a paciência de todos aí que esperaram aí da gente fazer essa live. Vamos fazer o seguinte, para a gente não deixar aqui uma... Olha, tem gente aqui, a Fabiana, Edinho, parabéns, parabéns, Wagner. Quanta gratidão. Namioho rengi kyo, legal, aí, ó. Que bacana. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para você, Wagner, para a gente fechar aqui, essa live de hoje, né, que nós vamos fazer muitas, muitas lives aqui. Deixa eu ver. Para você falar um pouquinho sobre Exofune. Exofune, inseparabilidade da vida e do seu meio ambiente. Na verdade, essa relação é aquela que nós conversávamos um pouco atrás no programa. É a simultaneidade com a qual o ser humano está envolvido com aquilo que tem em volta dele. Aquilo que tem em volta dele está sempre no coração dele. Por exemplo, você está numa praia maravilhosa, num belíssimo luau, ilha grande, ondas maravilhosas, abacaxi, água gelada. Mas se, de repente, o teu siso começar a doer, você perde a lua de foco, daqui a pouco as ondas não te interessam mais, daqui a pouco a música já não te agrada mais e você está no paraíso, mas vira um inferno, você vira um dente. Vai entender. Tá? Então, a inseparabilidade do ser humano e do seu meio ambiente atende a demanda de simultaneidade, de novo. Rengue, causa e efeito. A causa e o efeito são simultâneos. Então, ao acionar tchau, simultaneamente, você não pode obter um punho. Simultaneidade é você perceber que tudo que tem ao teu redor vai depender sempre de como está o teu coração. Então, você faz o quê? Ao invés de tentar arrumar o outro, você arruma o teu coração. O teu coração é eletromagnético, você é 80% água. E é inseparável com o meio ambiente. Se você apontar o teu coração para baixo, ferro, limalha, mas se você apontar o teu coração para as estrelas, a estrada interestelar vai estar aberta. Porque tudo depende do seu coração. O budismo é uma viagem para o interior do próprio coração. Atenção com isso. Não procure nada fora. Se o senhor deseja romper com o sofrimento da vida e da morte, o senhor deveria abraçar a lei mística. Isso é Nichiren Daishonin, Nugosho, sobre atingir o estado de Buda nessa existência. Veja, se o senhor deseja, ninguém é obrigado nem a ser feliz, Edinho. É se o senhor deseja. Se o senhor deseja, o senhor deveria. Mas se o senhor achar que tem alguma coisa fora do senhor, isto não é mais lei mística, mas sim um ensino inferior. Não pode reclamar de ninguém, não pode lamentar a própria sorte, porque você é o diretor, você é o roteirista e você é o ator principal da sua própria vida. Então você começou, você dá conta. Humanismo. Que legal, maravilha. Olha só, o Fabiel aqui, Merck, está dizendo o seguinte, mantenham o programa fixo toda segunda-feira. Entrevista ao vivo com o professor Wagner. Sugestão aí, ó. É disso. Vou dizer de novo, é contigo mesmo. Eu sou o velhote aposentado, brother. Se você falar pra mim, vamos sentar com os amigos e se divertir. Claro, claro. De repente, numa próxima live, a gente pode fazer uma coisa mais temática. Hoje a gente fez uma coisa mais genérica, né? De repente, fazer uma coisa mais temática, falar um pouquinho sobre, vamos supor, gratidão num dia. Falar sobre, de repente, a prática da compaixão no outro. Amigo, você sabe que eu sou igual o deputado baiano, né? Me amarra em trocar uma ideia. Mas é bom, né? Ainda mais com você, altamente prazeroso. Você, porra, você... Gratidão, Edinho. Eu que agradeço, imagina. Gente, então, ó. Seguinte. Vamos encerrando, infelizmente, né? Tem gente que falou aqui, ah, mas acabou. O show não pode parar, o Alexandre tá dizendo aqui. O Alexandre Lima tá dizendo. O show não pode parar. E não vai parar, não. É isso aí. Ó, pessoal, queria agradecer muito vocês aí pela presença. Obrigado mesmo. Lembrando que essa live vai ficar aqui, né? Disponível no meu canal, Edinho Barreto Entrevista. Vai também pro canal Budismo Pop. Eu vou passar pro Wagner também, subir esse vídeo aí pra galera. Wagner, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Cara, você é sensacional. Melhor do que eu imaginei esse bate-papo aí. Com certeza absoluta aí. Que venham muitos pela frente aí. Sucesso pra todos aí. Pô, amigo. Gratidão, amigos. A você, Edinho. Aos amigos todos pela paciência. Muito obrigado. Se tivermos chance, vamos estar juntos mais uma vez. Gratidão. Com certeza vamos estar, sim. E é o seguinte, ó. Assim que a gente combinar a próxima live, nós já vamos avisar no canal do Wagner. Avisar aqui no nosso canal também. Vamos combinar com certeza absoluta aí pra esse pessoal tá sempre com a gente aí, ó. Vamos divulgar esse Budismo Pop aí pra todo mundo, tá certo? Beleza. Gente, um abraço pra vocês, viu? Uma ótima noite aí e até a próxima.